Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio se ama praia sem fim E o Rio você foi bem pra mim Cristo Redentor Braços abertos Sobre a Guarabara Este samba é só porque Eu gosto de você A morena tem samba Seu corpo todo balançado E o sol de céu de mar E mais minutos estaremos no fundo Cristo Redentor Braços abertos Sobre a Guarabara Este samba é só porque Eu gosto de você A morena tem samba Seu corpo todo balançado Rio de sol de céu de mar A gente tenta a capista chegando Vamos lá e vamos nós Também tem samba é só porque Eu gosto de você E a urina, lê, solta Seu corpo todo em paz Viu de sol, de céu, de mar Sabe o que é que o abraço está chegando e vamos nós Sabe o que é que o abraço está chegando e vamos nós Reposa Oh, Posa